Se preparem galera que eu vou tentar subir aqui nesse vagão Desde ontem era pra gente ter acampado nesse lugar que a gente tá tentando chegar agora Se chama Cachoeira do Postinho, alguma coisa assim Ontem galera, nós tentamos estacionar no posto, chegamos no posto, tentamos dormir e não conseguimos Aí a gente foi pra um hotel, aí no hotel era quase 200 reais pra três pessoas Então a gente desistiu e dormiu na frente do hotel, a gente dormiu por uma hora E lembrando que toda terça e quinta é o meio dia, vídeo aqui no canal dos Padre Brito Então se inscreve no canal apertando no botão vermelho e também deixa o like no vídeo Como eu falei pra vocês, estamos aqui no cemitério dos vagões O Elvis e a Fábio subiram lá, mas não tinha muita coisa pra fazer ali Então eu decidi fazer uma missão aqui pra vocês, se liga Eu vou tentar subir aqui nesse vagão e vou ir por cima pra chegar lá naquela ponta lá Ah, vou tentar ir correndo, seja o que Deus quiser, vem comigo Eita mãe, não, eu vou correr não galera É, foi bem fácil, aqui ó, já tá no final Parece aqueles vagões do Pub D, não parece? Chegamos no final, isso Vamos tentar voltar correndo então? Não, eu vou correr não galera Vou entrar lá dentro pra descobrir galera Caralho, trem pesado velho, 200 quilos Deixa o like Chegamos em uma cachoeira, porém ainda não era a cachoeira que nós procurávamos Decidimos armar o acampamento por ali mesmo Só que eu não consegui gravar nada porque estava muito escuro Então vamos levantar Bom dia pessoal, acabamos de acordar E agora vamos explorar essa cachoeira Vou tomar um cafezinho agora Não tem wi-fi na floresta Mas você encontrará uma conexão muito melhor Onde a gente tomou, a gente acordou Levei vocês lá, fizemos um reconhecimento da cachoeira E olha isso galera Dica do Brito Usem bastante protetor solar Cara, aqui é fundo ó Dá pra colocar o óculos e mergulhar ali pra ver o que tem embaixo Achei o peixe, spider peixe Spider peixe Dê um nome pra esse peixe galera Minha missão aqui nessa ilha do giro vai ser o seguinte Backflip, sideflip, frontflip, cheatgamer E o seu vai ser? Eu vou fazer o mesmo Aham Quero ver o que você fazeu Eu vou fazer o mesmo E agora vamos pra última finalização, cheatgamer E morreu Oh, tão perdido Ai meu Deus, que medo Ai ai ai, socorro Ai ai Passando aqui, olhei a placa e falei pra galera Você conhece o spider brito? O cara conhece aqui Manda um salve aí pra galera Salve E aí, vai deixar o like no vídeo ou não? Eu vou Como que é o nome aí da galera? Lara Meu nome é o Pedro Se preparem galera Que o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Olha isso aqui, família O pessoal falou que era rasinho aqui Ah, nem possível Não dá pé não Olha isso, família Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto